Então, nosso projeto do Dia C, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, ou Dia do Cooperativismo, e nós escolhemos esse ano a entidade a ser assistida pelo Dia C, o Hospital Santo Antônio. Então, nessa participação, em reunião com o hospital, houve a necessidade de alojar, onde era a maternidade, hoje os leitos Covid. Então, a maternidade precisa passar por uma revitalização. E nós vamos fazer essa revitalização na sala de preparto, num quarto, e os banheiros, onde são assistidos por essas mãezinhas, pensando em esperança, pensando em vida. Então, quando fala em maternidade, a gente pensa em geração de vidas. Então, aí está a nossa esperança. Dia C, esperança, colaboração, Hospital Santo Antônio e comunidade. Eu convido a todos a comunidade, as entidades de classes, os clubes de serviços, empresários e comerciantes. Eu vou afirmação, quando fala em posse com nossa ação. Música 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 A CIDADE NO BRASIL